Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma, isso logo vai passar Eu daria um conselho, chore mesmo, e enquanto chora aproveita pra orar Porque quem chora pra Deus é consolado, é bem-aventurado e Deus não te desamparará Ele mesmo enxugará as suas lágrimas, então desabafa e deixa Ele te abraçar Calma, calma, não se preocupe, tenha calma, calma, calma Eu dedico esse refrão pra sua alma Se eu pudesse conversar com sua alma, eu diria fique calma Não é só você que sente assim, não é que você seja estranha, é que você é estrangeira O seu lar não é aqui Lá no céu um dia tudo se encaixa e o que hoje te inquieta não vai mais te preocupar Você vale mais que o mundo inteiro e por toda a sua espera Deus vai te recompensar Calma, 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 não se preocupe, tenha calma Calma, 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 eu dedico esse refrão pra sua alma